Bom, recentemente todo mundo sabe aí que o Authentic deu uma sumida, né, basicamente, e eu tenho uma teoria, basicamente, do que aconteceu ou o que vai acontecer, né, relaxa, e eu sei de tudo, basicamente, eu tenho uma pequena teoria do que vai acontecer daqui pra frente, então, aproveita e já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, chegar a 30 mil inscritos, bora lá, converte dois novos inscritos novos por dia, se você já é inscrito, é isso aí, e a gente tem que parar de enrolação, né, vamos nessa aqui, rapidamente e rápido, é, eu me cheguei nesse tema, porque o YouTube começou a me recomendar bastante nos últimos dias, é, vídeos sobre, sobre Authentic, faz tempo que eu não assisti a ele, e nos últimos dias o YouTube começou a me recomendar bastante séries que eu assistia, tipo, Polícia e Ladrão, O Esconde, Esconde e Condisfaces, é, Casa dos Youtubers, então eu entrei no canal dele e vi que ele tava um tempo sem postar um vídeo, eu nem sabia disso, mas, é, eu tava dando uma olhada aqui, ó, é, no Twitter dele, e eu tava assistindo a esse vídeo aqui, ó, o YouTube tinha me recomendado esse vídeo, e eu tava assistindo aqui, faz um já já que o YouTube vem me recomendando, eu tava assistindo, aí eu vi esse vídeo aqui, e eu parei pra pensar, é, qual foi o último vídeo que o Resident tinha postado, e o último vídeo que ele tinha postado foi um Minecraft animado, há quatro meses atrás, e ele tava postando bastantes Minecraft animados, se você ver, tem um padrão aqui, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, teve a um que foi interrompido, né, foi interrompida a sequência, mas voltou pro Minecraft animado, aí interrompeu de novo a sequência, interrompeu, de novo Minecraft animado, Minecraft animado, Minecraft interrompeu, e de novo Minecraft animado. Aí eu decidi, é, conferir no Twitter, porque eu sigo ele no Twitter, e tal, e o último tweet dele foi, família, estou procurando alguns animadores de Minecraft, podem me enviar seus trabalhos, a partir daí eu pensei, será que a equipe que tava fazendo animação, ou a pessoa que tava fazendo animação, é, não conseguiu, é, continuar, ou teve alguns problemas pessoais, e teve que sair do projeto? Eu acredito que não, porque teve bastante respostas até, então acredito que teve algum animador aí, e eu comecei a procurar no Twitter respostas, esse aqui foi o último, eu comecei a pensar, ué, ele não tá mais usando o Twitter? Aí eu fui em Mídias, e essa aqui foi a última, que foi uma foto que ele postou no dia 20 de Fevereiro, que foi uma live, como fica em cena a construção do Mac e Mil, do, tá, na Avenida Paulista, e eu fui em Curtidas, e a última coisa que ele curtiu foi a postagem do Rimaru, com ele, olha, olha quem eu achei aqui, tá aqui o Authentic e o Rimaru, bom, tá aqui os dois e tals, ele também mostrou uma aqui 10 de Maio, que foi o importante que deu certo no final e tals, e eu que desenhou o Authentic e tals, ou seja, 5 de Julho, ou seja, faz até que pouco tempo, e então significa que o Authentic tá vivo, eu acho que ninguém sequestrou o Authentic, então tá tudo tranquilo. Aí eu continuei pesquisando, né, eu tenho, será que o que que tá acontecendo aqui, o sumiço do Authentic, e eu caí num podcast aqui, que o nome do título é, o Authentic Games acabou, Marco Tullio, Authentic Games, cortes do Ruby, eu vou deixar o link na descrição aqui, é, pra vocês dar uma olhada nesse corte, basicamente ele conta que tals, que deu uma enjoada, e etc, e eu acredito que o Authentic, ele tenha, obviamente, dado uma parada, é, com o canal, porque ele deu uma enjoada e tals, ele quer trabalhar em novos projetos, talvez o Minecraft com, talvez o Minecraft animado seja um dos seus novos projetos, e eu acredito que em breve ele vai voltar com o canal, ou aparecer publicamente, e eu acredito, né, eu espero bastante que ele volte, porque o Authentic marcou ali 2015, 2016, 2017, na minha vida, do Minecraft, eu acho que eu gravava o Minecraft mais porque eu assistia ele e alguns outros youtubers de Minecraft, então, eu espero que ele volte, e eu acredito que ele vai voltar. Então, basicamente isso, é, tá tudo bem com o Authentic, eu espero, né, a gente não tem como, é, decidir tudo só porque eu vi aqui uma curtida e tals, é, mas tudo indica que sim, e ainda bem que isso aconteceu, então eu espero que em breve aí os vídeos vão voltar, é, não sei se ele vai criar um novo canal, não sei disso, mas eu acho que tudo indica que ele tá começando um novo projeto aí, é, no YouTube, beleza? E em breve ele vai tá aparecendo aí de novo, se Deus quiser. Mas, eu acredito isso, comenta aqui embaixo o que você acha que ele vai fazer, se ele vai começar um novo projeto do Zero e Tals, essas coisas aí, ou se ele vai dar prosseguimento ao Minecraft animado, se ele quer transformar isso numa série, eu acredito que ele vai vir com um novo projeto pro canal Authentic Games, eu acredito que vai ser um novo projeto aí, é, talvez ele esteja trabalhando e tals, é, numa equipe maior, pra fazer animações maiores. Tem mais vídeos dele no YouTube, é, se não me engano tem um vídeo dele, é, pedindo, pedindo não, é, contratando alguém pra montar um aquário e tals, etc, pra uma casa nova que ele tava se mudando, ou seja, mais uma questão aí, porque ele tá um pouco sumido, porque mudança dá um trabalho e demora muito tempo, além de sugar bastante as energias, porque você tem que resolver isso, aquilo, etc, fazer mudança, levar as coisas novas, é, às vezes você quer montar uma coisa nova e tem que correr atrás pra ver quem vai montar essa coisa nova, é, se você vai montar sozinho, se você não conseguir montar sozinho, você tem que procurar alguém pra montar, é, ver preço, essas coisas, então, isso também pode ser mais um, um dos motivos pelo que o canal está parado, beleza? Mas eu acredito que em breve ele vai estar voltando aí, e eu acredito que com um novo projeto, em breve, não só um, mas talvez até dois novos projetos, três, quem sabe, mas é isso. Então, o vídeo vai ficando por aqui, vou te obrigar quem assistiu até o final, valeu, até mais, e tchau, falou, foi, eiu!